Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. O atacante Figueiredo, jovem talento de 22 anos, parece estar próximo de deixar o Vasco ainda este ano. A informação foi comunicada ao técnico Ramon Dias, que agora precisa lidar com essa decisão. Ramon Dias, um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro, chegou ao Vasco no segundo semestre do ano passado e trouxe consigo uma reviravolta notável. Com sua experiência, ele conduziu o time a uma recuperação incrível, escapando do rebaixamento no último suspiro do campeonato brasileiro. No entanto, a notícia que circula agora é que Figueiredo deseja buscar novos desafios e mais espaço em outros clubes. Clubes como Coritiba, Cuiabá e até mesmo um clube na Rússia mostraram interesse no atacante. É evidente que, sob a batuta de Ramon Dias, as oportunidades para Figueiredo no time podem ser limitadas, e a busca por um novo horizonte se torna compreensível. O diretor de futebol, Alexandre Matos, está encarregado de resolver a situação. A possibilidade de um empréstimo parece ser a mais provável, visto que o atleta ainda tem um contrato longo com o Vasco, até dezembro de 2026. No entanto, o Coritiba, um dos interessados, considera até mesmo a compra definitiva do jogador, demonstrando o valor que Figueiredo tem no mercado. Figueiredo, com seus 22 anos, tem um futuro promissor pela frente. A mudança para outro clube pode proporcionar a ele a chance de se desenvolver ainda mais, voltando ao Vasco no futuro ainda mais preparado para contribuir com o time. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso Gigante da Colina. Fique ligado!